Oi gente, hoje a gente tá aqui no Murder junto com a Millie, e junto com a Ju, e hoje nós estamos aqui no Murder pra fazer o desafio que a gente não pode chamar uma outra pelo nome, eu não posso chamar a Mi de Mi, eu não posso chamar a Ju de Ju, elas não podem me chamar de Cole, nem de Nicole, nem nada, nem pelo sobrenome, nem pelo nome verdadeiro. Sim, vou fazer uma coisinha antes, rapidinho, é Ju, Mi, Cole, tá bom, pode ir. Quê? Não entendi. Só pra lembrar da última vez o nome. Ah, tá bom, Ju, Nicole. Ó gente, eu vou chamar a Mi de M e a Ju de J, e a partir de agora não podemos falar os nomes. Ok, senhoras. É isso. Senhoras? Yeah. Então como você, J, vai me chamar? Ah, Júlia, morreu? Não. Ah, tá. E M, você chamou ela pelo nome. É mesmo. Ó, ó. Não pode falar o nome, pode falar M. Ai, eu acho que é a, 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 muito, muito a N, hein. Hum, essa senhora aqui, tá muito estranha. A N, eu tô falando. A N? A N tá muito estranha aqui, hein. Não, gente, eu tô tentando pegar a moeda. Eu acho que é a M. M? Eu nada, Oxi. É, você não viu que ela tá muito quieta, ela tá lá, tipo, de boa, ela tá lá. Pode ser, pode ser, pode ser. Pode até ser, mas eu acho, sabe quem é quem? Não sei. Não, a M tá sem efeito. Não, a M tá com efeito. Gente, olha aqui, pode ser alguma das duas. Pode ser a Niki, M, ou M. M, você tá chamando pelo nome. Ai, tem alguém matando aqui. Eu sei. Ó, tomem cuidado, gente, pra não chamar pelo nome. Por isso que é J, M e N. Gente, eu acabei de ver a menina que me... Eita. Ah, acabou. Enfim, vamos pra próxima partida, gente. Começou e eu sou inocente. Também. Eu tô achando muito estranho. Gente, eu tenho 5 mil moedinhas. Eu tenho 581. Eu tenho 399. Eu não jogo muito. Nem eu. Eu parei de jogar Murder há um tempão. Eu não, eu jogo todos os dias. Meu jogo favorito é Murder, sempre vai ser. Nossa, eu tô achando suspeito a N. Ela tá muito calada. Não, é porque eu tava pensando. Porque a Mia, ela começou a falar muito. E eu achei estranho. Porque a Mia muito quer ter uma menina me seguindo. A M, ela tá muito calada. Eu, aham. A M. Eu consegui. Não? Não. Eu não sei, eu tô achando estranho. Claro que a minha intuição também não é muito boa. Mas algo me diz que também a Jota começou a acusar muito de cara. Mas eu acho que a M deve ser Murder. Deve ser xerife. Se fosse pra matar, eu já ia matar agora. Porque todo mundo... Não. A xerife já tá ali. Ou seja, nenhuma de nós. E é xerife? Uma menina. Uma menina? É. O Dona M. Eu? Você mesma. O que foi? Ai. Começou. Eita. Tem efeito não, gente. Não, não. É uma menina loira. É uma menina loira. É uma menina loira. Que não tem efeito. Ela é camper. Ela é camper, gente. Eu vou pegar por trás. Ó, gente. Vamos ver como que vai sair essa partida aqui, né? E já volto com vocês. A Viola tá ali. Gente, a Amy conseguiu aqui. E eu chamei a Amy pelo nome sem querer. Mas já corrigi. Então, vamos pra próxima partida. Começou e eu sou inocente. Olha, eu acho que esse vídeo aqui não vai ter ninguém aqui entre nós três que vai ser alguma coisa boa. Eu também. Eu tô achando muito estranho. Não, não. Eu ia falar que é a Dona Jota. Dona Jota? Por que a Dona Jota? Não, não, não. Ai, ai, senhor. Quem é? Não sei. Eu levei um susto. Ai, eu já sei quem é. M, M, co... Eu era xerife. Olha, a Dona M... A Dona M... Eu chamei pelo nome sem querer também. A Dona M me atacou por trás. Desculpa, desculpa. Não, isso daí é a maior... A maior falta de respeito. Ai, a menina, ela é hacker. Ah, ela é hacker. Triste. Espero também que ela vença. Ah, não fala isso não. Também espero. Ah, ela é hacker mesmo. Dá nem pra expectar ela. Enfim. Vamos pra próxima partida. Começou e eu sou inocente. Inocente. Eu sou uma coisa, gente. É sério. Você é a Dona M que mata as pessoas por trás. Porque isso daí é uma falta de brincadeira. Eu, né. Não, né, não. Quem vocês são, gente? Só pra eu saber aqui. Quem for murder, já me falo. Por que a M tá tão feliz? Ela é xerife. Aham. Eu tô achando isso muito estranho. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. Meu Deus, vou morrer. Ai, 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 ai. Como assim? Como assim ela vai... Como assim ela vai morrer sendo que a Dona M é murder? Eu? É. Eu fico com medo da Júlia. Eita, da Jota. Tá com medo. Ó, falou o nome, viu? Gente, desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou corrigir meu erro. Quem quiser me matar, pode me matar. É a Dona Jota. Eu? Não, imagina. Vocês estão zoeiros com a minha cara. Eu não. Quem é xerife? Quem é xerifa? Eu não sei. Eu tô com medo, eu tô com medo. Eu acabei de ver a Dona... E ainda me chamou por nome errado. Oi, Eni, vamos... Oi, Eni, vamos... Vamos ficar juntas. Só tem... Eu acho que a xerifa morreu. Acho que ela morreu. A Ju... A Dona Jota... Ai, desculpa, chamou pelo nome. A Dona Jota... Jota, não seja camper, não seja... Ela é camper. Não seja... Não, mentira, não é não. A Dona Jota não é camper, não. Jota, não seja, por favor. Não seja a senhora... Ai, meu Deus. Só tem a gente na partida. Só tem? Ô, Dona Jota, não fica... Ô, Dona Jota, não fica na arma, não, viu? Eu fico. É camper. É camper? Aham. Entendi, gente. Vai do outro lado. Todo mundo vai te chamar de camper. Cadê ela? Nossa, e olha como que ela fica. E ela ainda... E ela ainda tá... Ela fica andando, tipo... Não dá. Ah, não. Que... Olha que menina filha da mãe. Ah, não. Ela é muito camper, gente. Não, ela fica na arma. Ah, é muito camper. Ah, mas se ela ficar na arma, como não vai vencer? Tem mais uma. Eu tenho mais estratégia, gente. Ai, tem mais uma. Então, gente, vamos pra próxima partida. Começou e eu sou inocente. Já deixo tampar. Hum. Gente, ó, eu tava pensando... Eu tô aqui de boa. Sim. Ô, gente... Tem 2% de... Mi, mi, mi. Pra sim, sou em mim. Pra sim, sou em mim. Você escutou esse... Esse que ela fez. Oxi. Tá muito na cara. Muito. Muito. É. Viu? Você falou que era eu. Quem matou foi a menina. Vamos pra próxima partida. Isso daí ela morreu. De primeira. De besta. Por ter me acusado. Desculpa. Vamos pra próxima partida. Por que próxima partida, gente? É porque eu morri. Gente, tá mudando a partida. Mas, sem querer, não gravou. Tudo bem. Tudo bem. Eu falei um monte de... Eu matei. Ah, GG. Eu matou. GG. GG. Não tava gravando. N. 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 Gente, ó, deu certo. Matei aqui. E não tava gravando. Aí eu vi que faltava pouco tempo. Eu falei... Eu fui ver a gravação. Não tava gravando. Ah, que bem. Tudo ótimo, né, gente? Vamos pra próxima partida. E eu venci. Hi, guys. Vamos. Ó, gente. Começou aqui a partida. Eu sou inocente. Eu sou uma coisa. Já duvidei. Eu acho que de cara já é a coisa. A N. Óbvio que é N, né? É. Por que você acha que sou eu? Porque você não foi nenhuma. Nenhuma? Ah, menina. Eu fui... Ela não foi, amor. Sabe o que eu acho? Eu acho que é N. Sabe por quê? Porque eu olhei pra você ver. A N, ela foi xerife. Depois, ela foi xerife de novo. Aí, ela não foi assassina nenhuma vez. Ela é assassina. A N. Mi, por que você tá tão feliz assim? Porque é ela. Por que seria eu, menina? Se eu... Se for, eu vou achar uma bênção, né? Porque eu sou uma coisa. Tem hacker no jogo? Tem. Você é uma coisa. A N... Ai, eu falei, eu falei. Ai. Oi. Oi. Matei alguém. Calmei. Foi, matei outra. Era eu, gente. Eu não quis me contrapar. Quer dizer, M. Quem que... A minha é xerife, né? A M é xerife, né? Não. Não? Ah, ah. Oi. Ai. Nem sei o que eu tô fazendo mais da vida. Não sei tacar a arma. M. Onde que ela tá? Vai. Nica, onde você tá? Ai. Na hora que eu taquei na minha... Ui. Ui. Ó, gente. Eu não sou... Eu sou péssima. Eu sou melhor sendo xerife. Mentira. Quando eu sou xerife, eu falo que sou melhor sendo murder. Você tá salvando vidas. Sim. Mas, ó, gente. Vamos pra próxima partida. Bora. Ó, gente. Como estamos aqui, mal começou. Eu já ouvi o barulho de gente morrendo. É. E não é a J... É... Não é a J, não é a N e não é M. Não é M. Não é... Não, não é ela, não. Eu tô do lado dela e tô ouvindo barulho de faca. Ah. Você tem que ver isso aí também. Que nem se você tá matando alguém aí. E a N tá do celular dela. A J. É a N. É. Ela é assim. Hum... Quem será que acha que é a menina loira ouvi ela com a faca? É a N. Eita. Nossa. Ah, não. Vai, amiga, você não deixa eu te dar uma... Vamos pra próxima partida. Vem de conta a morte. Começou e eu sou inocente. E eu sou macaxa. Eu já acho que é N. Eu tô com essa perseguição até... Não é ela, só porque... Até eu conseguir. Não é ela. Ela deve tá com um porcentagem, tipo... 5%. É 5%. 5%. Ó, mas ó, pessoal. Uma vez eu tava com a porcentagem... Eu tava com a porcentagem 59%, por aí, por cento. Gente, quem é a murder? Eu tava com 50 e poucos por cento. Ô, gente. Eu tava 50 e poucos por cento uma vez. E eu fui inocente. Ai, acabei de ouvir barulho de faca. Aham. Eu acho que não é nenhuma de nós, então. Eita, xerifele, ó. Acabei de ver. Acabei de ver. Acabei de ver. Acabei de ver. Ah, não. Acabou a partida. Eu tô com a moeda. Então, gente. Vamos pra próxima partida. E é última. Como é que eu tô aqui? Eu sou inocente. Inocentinha. Ai, Deus. Muito obrigada. Ela é... Murder. Ai, eu tô muito feliz agora. Ela é? Ela é. Não é eu, não. 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 Com certeza. Aham. Eu acho que é, hein. Não. Eu vou tá com esse presente na sua cabeça. Mas tão forte. Eu quero continuar minha perseguição com a coisa. Nossa. Com a N, né? Com a N. Tudo culpa da N. Tudo culpa da N. Olha, um banco foi roubado. Culpa da N. Perseguição. Não é a N. É eu. É a N. E a N não tava com a faca. É a N. Tô falando. Tô falando. É a N. É a N. É a N. É. A murder atrás de você e a N. É a N. É a N. Ai, alguém acabou de morrer. Ai, a A. A N tava aqui. A murder tava atrás de você. Quem é? É uma menina de cabelo ruivo. Não é você mesmo, não? Não, não é. Porque ela tá aqui comigo. Essa mentirosa é ela. Ó, ó. A menina tá aqui comigo. Tá aqui nas salas de brinquedo. Agora saiu. Ai, gente. Onde vocês estão? Onde que é? Vem cá pra área do negócio. Gente, eu sou xerifa. Ô, dona J. Olha aqui. Vem cá. Vem cá. Dona J. A N. É N. Eu juro por tudo aqui. Não sou eu. Olha isso. Ok, vem cá. Me segue. A N. Achei, achei, achei. Viu? Não sou eu, menina. Aqui, ó. Tá vendo o barulho? Tá vendo o barulho? Ah, tá. Não é bom, não. Nossa, eu tive que provar. Eu quase tive... Olha. E ainda... Não, ainda... E eu ainda falei errado, né? Falei tá vendo o barulho. Ai, meu Deus. Ai, sangue de Cristo. Viu? Não sou eu. Ai. Morra. Vai, Amy. Vai, Amy. Vai, vai. Agora, agora. Agora. Vai, vai, vai. Eu tô atrás de tudo. Misericórdia, Amy. Você é muito ruim. Vai, Amy. Vai, Amy. Amy, você é melhor como murder. Eu acolho como chá. Eu vou distrair ela, relaxa. Tá bom, agora salvem-se quem puder. Salvem-se quem puder. Oh, oh, oh. Amy, Amy. Aí, Amy. Aí, Amy. Amy, Amy. Amy, agora. Agora, Nick. Amy, não, Amy. Você tem que provar seu valor. E ainda tem eu e a menina aqui. Aê. Aqui, ó. Gente, finalizamos com uma partida boa. A Dona Jota me acusando. Gente, ó. Agora que acabou o desafio. A Dona Júlia me acusou muito. Eu desisto, tá bom? Se vocês nunca mais virem a Ju, não fui eu, tá bom? Não fui eu. Ok, Dona Júlia. Então, gente, ó. Esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Super beijo e tchau. Próximo vídeo. Tchau. E eu acho que é a Cole. Tchauzinho. Tchau, gente. Beijos. Beijo. É a Cole. É beijo. Sou eu.